Fala pessoal, Júnior Oliveira aqui mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito bem, neste vídeo eu vou dar algumas dicas de timbre para você que toca o Worship. Eu vou utilizar o programa Amplitube 4 para demonstrar, ok? O timbre que a gente vai ver hoje é o de Modulation Reverb mais Delay. Dá uma conferida no som aí e vê se você curte. Amplitube 4 para demonstrar, ok? Beleza então, vamos dar uma olhada nesse som aí. Primeira coisa, aqui no Amplitube, tem essas 8 opções aqui para escolher a cadência de sinal, tá? A gente coloca na quarta opção aqui. Depois, a gente vem aqui, no Stomp A aqui, sem nenhum efeito, certo? A gente vai para o Stomp B. Para o Stomp B, eu deixei um Drive aqui como opção. Então, olha só, este daqui é o som Clean. Quando eu coloco o Stomp B, certo? Quando eu coloco o Drive... Beleza? Um Drive bem de leve aí. Certo? O Médio no 5, o Médio no 5, o Agudo no 5, a Presença um pouquinho abaixo aqui no 4,5, o Reverb zerado e o Volume no último, tá? Praticamente, flat o Amplitube aqui. No Insert A aqui, não tem nada. Agora a gente vai para o Gabinete aqui. O Gabinete é o Gabinete do próprio Amplificador ali, tá? Alto-falante aqui não tem opção. Então, a gente vai para os microfones agora. O primeiro microfone aqui, ó, é esse Dynamic 57 aqui, com 45 graus, tá? Depois o microfone 2, é esse daqui, ó, S63, tá? Esse nome estranho aqui é S63, certo? Aqui vocês estão vendo a posição deles no alto-falante, beleza? A sala aqui é esse Studio A, o microfone é esse condensador aqui, tá no meio, a configuração estéreo aqui. Daí a gente vai para a mixagem aqui dos microfones. A mixagem do microfone 1 aqui, ela vai estar um pouquinho acima do 5, a do 2 também, e a captação do ambiente aqui tá mutado, tá? Beleza. Agora a gente vai vir aqui para o Ampli B. O Ampli B é o mesmo amplificador, tá? Aqui as configurações. Grave tá no 4,5, o médio um pouquinho acima do 5, agudo aqui tá um pouquinho abaixo do 4, presença tá no 3, reverb 0 aqui, e o volume no 10, tá? Agora a gente vem para o Insert aqui. Aqui a gente tem o Reverb, tá? O Reverb aqui ó, o volume dele aqui ó, pode até deixar no máximo, tá? Quase no máximo, tanto faz aqui. O Decay dele tá no 9,54, a densidade 78, e o Color aqui tá nessa frequência, tá? Depois, como é o Modulation Reverb, ou seja, tem o Chorus aí no meio do Reverb, isso daqui é o que vai dar o Chorus do Reverb então, que é esse efeito do próprio Chorus aqui, tá? Se eu desligar o Reverb, ó, tem um som de Chorus aí, quando eu ligo o Reverb, vai estar acontecendo aqui então o Reverb. Então aqui o Chorus vai estar aqui no primeiro tipo de onda, o Rate dele, vocês estão vendo aí, profundidade aqui, o Deft, tá em 77, tá ligado o Stereo, e o Mix aqui tá em 84, tá? Beleza, saindo daqui a gente vai lá pro gabinete B, é o mesmo gabinete, tá? Do outro lá, alto-falante não tem de novo. Os microfones, o primeiro aqui é o Condenser 12, tá? Vocês estão vendo as configurações aí. O segundo microfone é o Condenser 67, certo? Agora aqui ó, a sala que eu escolhi pra poder dar uma ambiência maior foi essa daqui, tá? Certo? Agora a gente vem pra mixagem. Aqui ó, a gente vai ter o microfone 1 aqui no meio do 10 aqui ó, em 16.5, menos 16.5. O segundo aqui, menos 11.6, tá? E aqui o microfone da ambiência, eu diminui um pouquinho aqui a abertura dele, tá? E aqui ó, tá em menos 3.4 o volume dele. Depois disso, a gente vem pra cá ó, pro Hack A, que é aqui que tem o Delay, tá? Esse Delay também é opcional. Quando eu gravei o som aí que vocês viram, eu não coloquei ele na base, tá? Então esse daqui é com o Delay. Certo? Com o Delay estéreo aí ó. E esse daqui é sem o Delay. Certo? Então é só isso. Aqui, o input aqui da guitarra, tá em 0.9, só que isso daí varia de guitarra pra guitarra, você deve regular de acordo com a sua. E o master aqui, eu dei um ganhozinho nele, tá? Tá em 5.4. Fechou? Então o timbre é basicamente esse daí. É isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Já sabe, se você gostou, deixa o like aí embaixo, deixa um comentário, alguma dúvida que você tenha sobre qualquer coisa que foi passada aqui. Caso você tenha alguma dica de algum timbre que eu possa ensinar daqui também, deixe aí nos comentários que eu com certeza vou ver. Até o próximo vídeo então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho